a torre lá em cima do condomínio e volta lá também é maneiro se já foram o silêncio perturbador fazer isso que a gente acabou de falar ainda esse que já falta falar de maneira também tipo eu nunca fiz matadouro quinta-feira à noite e indo em direção ao holiday fazendo um estradão hoje em direção a a zona rural de teresópolis em santa rita na outra estrada e a metade vai descer pela rua de chão pegar uma rosinha mais acidentada né para ter um pouquinho de emoção semana passada a gente tentou fazer aquele treino noturno mas teve aquele problema com pneu então hoje a gente vai tentar fazer mais estrada de terra que da outra vez a gente ficou mais na cidade o tempo hoje não tá ajudando né tá chupiscando é o tempo tá tá meio estranho mas hoje tem gente nova aqui o senhor ricardo dá um alô aí ricardo tamo junto tamo junto o outro galáctico ae galera é isso aqui é um pouquinho acidentado que a gente fala ó e se não tiver isso não tem graça por não chega a ser um single track mas tem bastante pedra vala e hoje como no último pedal tá bastante escorregadinho aqui na serra o sol não ajudou muito não a gente tá em teresópolis tem a galera aí que pergunta aonde eu filmo mora em teresópolis região serrana do rio e aqui a gente é cercado por mata atlântica montanha o lugar perfeito para o mountain bike chegando agora no holiday dá para sentir ó a escuridão da localidade tá pô foi isso que eu falei a vi para cá era bom que a gente sair da chuva lá começamos aqui a subida do holiday se eu não me engano são mais de três quilômetros subindo a inclinação não sei mediana mas é longo vamos seguir ricardo aí vamos ver como é que ele pedala botar a pilha no moleque tá filmando não pode desacelerar não desceu até macho ela é galera metade lá subida já foi batimento entre 175 e 185 que é difícil até falar vamos lá continuar e a chuva resolveu vir atrás da gente mas até aqui do jeito que ela tá agora pelo menos tá refrescando e vamos torcer para não piorar aí galera tomara que esteja chegando rapaz tô cansado aí batimento continua caiu um pouco agora 173 falando agora subiu de novo tem jeito subida é assim mesmo não sei vocês mas meu batimento sempre bem alto mas quando paro em repouso ele ele tende a baixar rápido depois fala aí nos comentários se com vocês é a mesma coisa como é que é aí o final da subida pelo menos uns 15 minutos subiu não foi cheguei por último aqui que vergonha que vergonha e aí galera olha aí resolvi fazer a introdução hoje aqui no meio do pedal já estamos aqui na estrada vamos fazer uma subida longa tô morto não consigo nem falar os moleques inteiros nem respirar respira rapaz olha isso e aí você vê que o cara é bom quando ele resolve tirar a suspensão dianteira e botar um garfo rígido aí é outro nível né e aí Ricardo e aquele ali que tem um garfo só cadê o outro não é ali é pior ainda como é que você tá aí cara cara tu deu um sacio acho que dava pra subir uns 10 minutos à frente aí o cara é monstro e aí Rafael e aí qual a ideia hoje top né pessoal quer abortar aí quer voltar mas vamos até o final o que que acontece e o final seguir o que o campinho ah o campinho voltar ou fazer o engano o campinho vai exatamente tá vendo foi o que eu fiz galera mas eles foram mas como eu sabia aí fui eu hoje antes da hora falei que os caras eram galácticos aí estão tudo indo embora tudo indo ver o jogo do Flamengo torcendo é menor né todo mundo flamenguista aqui ó isso aqui é um lugar de pedalar só tem Flamenguista aqui todo mundo indo embora olha respeito meu filho olha respeito vamos meditar isso vamos pedalar metade da galera foi embora pra ver o jogo e os homens de verdade os galácticos pra não falar o contrário que eu sou um peba resolveram ficar e descer trechinho da estrada aqui com costelazinha né cheio de costela nessa hora a full faz uma diferença boa né rapaz ah pô a corona agradece né esse amortecedor traseiro aqui dá um alívio bom nessa hora não tem que estar aliviando né pô olha na rádio tinha que estar em pé né é continua descendo aqui galera é uma estrada de terra não é aquela trilha que vocês estão acostumados a ver nas filmagens a ideia do pedal hoje é um pouco diferente a gente tá descendo bem devagar a ideia aqui é é ritmo na subida na reta a descida é só formalidade essa subida pra mim tá vindo né parecia que não ia acabar nunca e sobe e não acabou não tem razão é galera a chuva veio veio bem forte vai chegando no final da subida o pessoal acelera pra fechar o segmento mais rápido pra ficar tirando onda depois final da subida agora a gente vai descer foi um bate e volta aquela subida longona que eu fiz no início é essa descida agora vamos descer de boa forçar não por segurança chegar todo mundo bem em casa é o que importa pegando um trechinho aqui agora complicado pra voltar escorregando mais que choveu ele tá chovendo olha aí mais um terreno favorável pra queda se bem que foi tranquilo e aí ó os riscos de se andar à noite lanterna no chão quase provocando acidente e dá-lhe subida e dá-lhe subida opa 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 boa rapaz bacana aqui quase fui agora olha aí o que que tava do lado da minha mão rapaz a bichinha pô faz as honras aí rapaz pô tu não vai bater a bicha pro meu lado não né vai tomar o meu bicho olha o tamanho pronto aí o olho focou as perninhas assim ó deu uma palada mesmo é galera agora que eu tirei o peso extra aqui da bike há um tempo carregando uma uma aranha aqui do lado da minha mão Rafael carregando outra 20.33 km em tá bom aí galera o importante ó chegamos aqui na parte de estrada sinalização mais forte chamar bem a atenção do motorista pra evitar acidente agora vai começar uma subidinha forte também de retorno mas com o asfalto rafael me puxando aqui ó melhorar o tempo o segmento chama na roada finalzinho o segmento o 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 Vai que falta pouco Ah, moleque 180 de batimento Tirei um minuto Do meu tempo Ah, moleque Tá ruim não, hein Bom, também graças um pouco a rota do Rafael Que me puxou 80% da subida Mas a perna também pra acompanhar, tá? Não é só porque tá na roda que é fácil não Aí galera, final de pedal 30 km 30 km Não pode faltar Saizinho top Pra salvar a noite Valeu